Esse é o... Dei Gustavo Davies Dei Gustavo Davies Que comanda a porra toda Ela rebola o popozão Ai meu Deus, fico maluco Vou parando atrás dela E fazendo fucu, 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 fucu tô parando ac rlv e vazeno ... na brisa que é bom nós japonesinho senta pra caralho senta pra caralho senta pra Tem o Gustavo da V.S. que comanda a porra do Ela rebola o popozão, ai meu Deus, fico maluco Vou parando atrás dela e fazendo Vou parando atrás dela e parando atrás dela e fazendo Na brisa que é bom, nós japonesinhos senta pra caralho Tem o Gustavo da V.S. que comanda a porra do Pega o celular, DJ GR tá tocando Pega o celular, DJ GR tá tocando Começa a tá gravando, começa a tá gravando Ele toca nas braba e as minas rebolando Ele toca nas braba e as minas rebolando E aí DJ GR, bagulho é putaria Então chama as piranha, então chama as safadinha Pra sentar com a bucetinha Vai de GG e coloca pica a bucetinha Pica a bucetinha Pega o celular, DJ GR tá tocando Pega o celular, DJ GR tá tocando Começa a tá gravando, começa a tá gravando Ele toca nas braba e as minas rebolando E aí DJ GR, bagulho é putaria Então chama as piranha Então chama as safadinha Então chama as piranha Então chama as safadinha Pra sentar com a bucetinha Pega o celular, DJ GR Vai de GG e coloca pica a bucetinha Vai de GG e coloca pica a bucetinha Pica a bucetinha Pica a bucetinha Pica a bucetinha Vai de GG e coloca pica a bucetinha Pica a bucetinha Pica a bucetinha Pica a bucetinha De uma cota que eu quero fuder Hoje eu vou ligar pra ela De hoje não passa Hoje eu taco na tcheca dela De hoje não passa Hoje eu taco nessa sapeca Sobe em cima do paredão Piranha olhando pra mim Tô de Glock na cintura Fumando baseadinho Sigilo o clima tá bom No clube eu te arregaço Vapo, Vapo Na tua bucetinha Eu taco, 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 taco Cuta, 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 cuta. De uma cota que eu quero fuder Hoje eu vou ligar pra ela De hoje não passa Hoje eu taco na tcheca dela De hoje não passa Hoje eu taco nessa sapeca Sobe em cima do paredão Piranha olhando pra mim Tô de glock na cintura Fumando um baseadinho Sigilo, clima, tá bom No clube eu te arregaço Vapo, vapo Na tua buceta eu taco, taco, taco Hoje é Vapo, vapo Na tua buceta eu taco, 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 taco TACU 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 Tem que você gosta muito Gui com a bunda no saco Rasta com a bunda no saco Gui com a bunda no saco Vai até as alturas Toma, 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 Toma Prepara você Se fizer direito não peço pra gozar na cara Se fizer direito não peço pra gozar na cara Ela quer se envolver com a quadrilha estelionadora Se fizer direito não peço pra gozar na cara Na chacara recanto, onde tudo acontece Na chacara recanto, onde tudo acontece Mão de minha pica sobe, onde tá chota vez Mão de minha pica sobe, onde tá chota vez Renatinho Falcão, cê canta e produz ao mesmo tempo? Cê é o bicho é o mesmo, hein doido? Tem que você gostar muito, fica com a bunda no saco Rasta com a bunda no saco, fica com a bunda no saco Vai até as alturas Se fizer direito não peço pra gozar na cara Ela quer se envolver com a quadrilha estelionatária Quer que eu gozo dentro e ganha a pensão milionária Quer que eu gozo dentro e ganha a pensão milionária Se fizer direito não peço pra gozar na cara Na chacara recanto, onde tudo acontece Na chacara recanto, onde tudo acontece Mão de minha pica sobe, onde tá chota vez Mão de minha pica sobe, onde tá chota vez Mão de minha pica sobe, onde tá chota vez Mão de minha pica sobe, onde tá chota vez Tá tá falando mal de mim Tô filha tomando madeira Fica em cima do burro escoltando a favela inteira E aí fofoqueira Tá falando mal de mim, tua filha tomando madeira Fofoqueira Tô falando mal de mim, tua filha tomando madeira É o DJ TN Beat vida Cê acha que cê é bom? Fofoqueira Fica em cima do burro escoltando a favela inteira E aí fofoqueira Tô falando mal de mim, tua filha tomando madeira Fofoqueira 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 Verdurte Fofoqueira Fofoqueira Você está em Paraisópolis Esse é o DJ Magrôniz, toca na pô-tarinha Toca na pô-tarinha, toca na pô-tarinha De derrunca 17 Da piroca do cu Bem-vindo ao Clube da 17, aonde só toca bruxa Pô-tar, 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 pô-tar same Pai ser pra ser tarabi Aí novinha brota sem medo Aí novinha brota sem medo Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Qualquer puta no... Você está em Paraisópolis Bandido não é band-aid, o crime não é o creme Fala nos talarique, no X9 querosene As piranha me amam, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Você só tava chapada Descendo na xereca com cara de tarada Ela trombou com oliveira, mais que mina perversa Ela trombou com o Juan ZM Mais que mina perversa Resolva o buro O OZM não tá de brincadeira Depois do Mandela vai levar uma patrita Barulhando, barulhando, barulhando O OZM não tá pro CETE Lançamento do R&D Com as notas de brincadeira Barulhando, barulhando, barulhando O OZM não tá pro CETE Barulhando, barulhando, barulhando O OZM não tá pro CETE Putaria avançada Descerrou O OZM Cê só tava safada Descer na xeraca Com cara de tarada 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 Ela trombou com Oliveira Mais que mina perversa Trombou com o OZM Mais que mina perversa Tepoque, poque, poque, poque Dentro da tchaca dela Pofoc, poc, poc, dentro da sua perereca Pofoc, poc, poc, dentro da tcheca dela Pofoc, poc, poc, dentro da sua perereca Pofoc, poc, poc, dentro da tcheca dela O OZM não tá de brincadeira Depois do Mandela vai levar uma pateta Barulhando, barulhando, barulhando O OZM não tá de brincadeira Lançamento do RD Com a luta de brincadeira Barulhando, barulhando, barulhando Pofoc, poc, parulhando, barulhando Pofoc, poc